Ai tiozão E aí galera, belezinha, belezinha? Olha o Furlani aqui né, vamos voltando, vamos agilizando o pega aqui da bizinha É, depois de mostrar a bizinha super limpa, maravilhosa Tá, com o lava-cerco, que é padrão aqui na Furlani Motos Todas as motos saem daqui lavadas, enceradas, polidas, lindas pro cliente usar Tá, porque vamos convenhar, a coisa mais triste do mundo Você levar a tua moto, o teu carro no lugar E na hora de você pegar, tá aquela narqueira de graxa, aquela sujeira Não, aqui na Furlani Motos é padrão Aqui é só serviço top, aqui é só manutenção top Isso aqui se traduz, uma limpeza dessas pra entregar pro cliente Tá, uma coisa assim, que você pode fazer uma revisão em Em 99% das oficinas independentes, em 100% das concessionárias Que você não vai pegar a moto com uma limpeza de chassi desse jeito Tá, porque os caras, na concepção deles, é perder tempo Tá, ok? Mas aqui na Furlani Motos isso se traduz em Qualidade de serviço Respeito ao meu cliente Valeu? Bom, vou mostrar aqui, ó Acabei de fazer a limpeza Acabei não, né? Ainda tá meio úmido, ainda que eu tô limpando Do carburador da BIS Com o Air Intect Clean Spray Tá? Também é outro produto que eu uso Sem moderação nenhuma, ok? Esse produto não é só pra fazer a limpeza do corpo De injeção eletrônica da moto Ou do carro Ele também serve pra carburador Eu uso ele, meu, sem discriminação nenhuma Vamos ver como é que ele ficou, o carburadorzinho da BIS Porque esse vídeo é só pro carburador dela Então vamos descascar a lenha nele, vamos lá Bom BISOC, ó, como vocês podem ver Tá sem o... O carburador, né? O carburador já não tá aqui Mas olha o plástico dela, como é que brilha, ó Você faz sombra nele, ó Olha como é que ele brilha Tá mega limpinho ali com lava seco Tá ok? Aqui O Air Intect Clear, né? Em spray Versão spray, que eu uso ele Nossa Sem moderação nenhuma Agora, olha o carburador dessa motoca Que show que ele ficou Tá? Ainda tô limpando ele Tô passando o produto nele Tô até brilhando ele aqui na luz Tô até pondo ele na luz Pra vocês darem uma olhada Olha que lindo Ó E se der pra vocês ouvirem ainda Tô ouvindo uma musiquinha japonesa show Agora vamos ver Olha aqui, ó A entrada do filtro de ar dele Será que ficou limpa, gente? Será? Será que essa entrada de ar tá limpa? E a borboleta aqui, ó Do afogador Será que tá brilhando? Olha só como é que fica Show Produto top é outra coisa, né? Olha lá Será que ficou limpo? Será que fica limpo? É isso daí, ó Aqui na Furnane Motos Só serviço top Então, rapaz Eu queria ver Será que esse carburador ficou limpinho, né? Que coisa mais chata, né? Hum É isso aí, ó Mais um serviço, ó Vamos agora limpando Vamos limpar a frente dele Tá? Vamos fazer a limpeza aqui da frente Apesar que esse Essa parte aqui, ó Não Se faz necessário deixar ela Polida Vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque o que vai vedar aqui mesmo É só esse óring Tá? É esse Selo É a única coisa que vai vedar ele aqui Porque aqui Vai a parte plástica do coletor Vai o espaçador Então Mas vamos deixar ele limpo Bonito Igual o restante do carburador do cara Olha como é que ele ficou Perfeito Carburadorzinho Olha Como ele ficou Magnífico Olha Opa Vai cair não Quem prestar atenção nesse áudio Vai ouvir Vai entender E vai saber E vai já assimilar De quem que ele é Olha aqui, ó E era esse que eu queria mostrar pra vocês Olha que lindo que ficou É, eu acho que tá limpinho, né? É, meus queridos É assim que a banda toca aqui Serviço top de linha É aqui na Furlane Motos Qualidade, respeito ao meu cliente Todo o suporte técnico Toda a estrutura Ferramental Todo o conhecimento técnico Tá aqui na Furlane Motos O melhor pra você e pra sua moto Tá aqui Vem pra Furlane Motos Que eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Valeu Eu sei que até agora Muito obrigado Obrigado.